Música Figurinhas e figuraças, começando mais um vídeo para o nosso canal diretamente da PENSA em DOS, importamos da Dano Nogueira E aí? Tudo bem, Alê? Tudo Muito bom poder fazer uma visitinha aqui, trazendo algumas coisas bem legais Você veio de sunga, porque eu estou com a cachorra aí A cachorra velha está fazendo xixi na casa inteira Eu vim de bermuda e crocs Veja que você trouxe muitas e muitas coisas Temos Macfarlane, temos Funko Porém, antes, tomo licença para mostrar duas coisas que eu sei que você tem lá na Penzendolz também Não sei se você conhece a editora Comic Zone Conheço, opa Do Amigo Ferreira Do Amigo Ferreira Começamos a trabalhar com a Comic Zone faz um mês mais ou menos Por volta disso, quase um mês Muito livro legal Tem muito quadrinho lá? Tem muito quadrinho, acho que a gente está com 22 títulos Os que você vai mostrar, um deles ainda não chegou para a gente O outro ainda não lançou, mas você já ganhou Já ganhei Ferreira, muitíssimo obrigado pessoal da Comic Zone Lá no site da Penzendolz você encontra agora quadrinhos da Comic Zone Bom, primeira coisa Já tinha falado aqui do curso Já tinha falado de outros quadrinhos O curso tem lá na Penzendolz, hein? Tem? Tem, tem lá na Penzendolz O curso muito legal, né? Eu ainda não li Vou dizer uma coisa Eu ganhei alguns quadrinhos lá da Comic Zone Muito legais Mas o curso Isso aqui Muito, muito, muito legal Você que quer sair da história de super-heróis Você que quer um enredo bacana Estou um pouco de saco Estou meio empapuçado de super-heróis no cinema, nos quadrinhos Até porque os enredos hoje em dia O mercado editorial das grandes está indo para o vinagre Mas, baita história Para quem gosta de Silent Hill Para quem gosta de viagens temporais Para quem gosta de coisas assim Uma ficção muito, muito legal Aventureiros do bairro proibido Olha a grossura disso aqui Você terminou rapidinho esse Ontem mesmo Chegou ali, já foi Caramba Cidade Minha indicação A segunda Sendo sincero Chegou Eu ainda não li Mas também é uma ficção bem legal Muita gente elogiando isso aqui Que é o Rakshasas Esse ainda não lançou Esse aqui chega agora em breve, né? É, chega agora Vai ser lançado e distribuído agora em abril Muito legal Tem aqui, ó Tem coisas indianas Montando em Malaya Tem uma série de coisas aqui O cara que vai meio Rasalgu Que vai lá nas montanhas Segredos, né? Etc Bem legal Olha a qualidade da capa Agora você viu o prestígio também? O que? Ainda nem lançou a bagaça Já chegou aqui pra você ler Eu tô pensando em separar da minha esposa E casar com o Ferrez Porque eu tenho mais prestígio com o Ferrez Do que com a minha esposa Agora Cidade, ó Quadrinho argentino Muito, muito a pena Inclusive temos personagens do cinema aqui Ah, é? Drácula, Lobisomem, Alien Ah, cara Imperdível Vai chegar isso aqui na Pinzendosa É isso? Vai, eu tenho que perguntar Por que que ainda não chegou? Quando chega? Por que não chegou? Quando chega? Cobre o Fernando Vou cobrar, vou cobrar Cadê, você quer começar por onde? Vamos começar de Pop Funko? Porque temos aqui, ó McFarlane também Cara, chegou muita coisa de Pop Funko Chegou muita coisa A gente terminou os cadastros agora há pouco Eu trouxe cinco modelos aqui Só pra representar, né? Mas chegou muita coisa de anime Chegou muita coisa de Demon Slayer Chegou coisa de One Piece Chegou... Banpresto chegou bastante coisa também Mas, ah, voltando pro Pop Já tô mudando de foco Cara, chegou muita coisa legal Muita coisa legal Esse filme aqui Filme que o pessoal falou Ah, melhor filme do Batman, tá? Eu não sei se é o melhor filme do Batman Mas é um filme bem legal, pessoal Turma, a maioria gostou Que é o The Batman E a galera curtiu bastante a roupa dele nesse filme, né? Robert Pattinson Que isso é o... Então é o Battinson De golinha alta E agora que eu tô vendo Que tem outras versões aqui Ah, agora na caixa aqui Ele tem o grandão de 10 polegadas Tem outras versões E também os outros personagens Temos a Celina Kai, a Mulher Gato O Inguinho O Cobble Pot E o The Riddler Que é o Charada É, por enquanto chegou só o Batman Só esse aqui Só esse modelo do Batman Que é o número 1189 Por que que tem esse número 1189? Então, eu tô tentando entender O Mercado Livre Ele lançou um negócio Chama Catálogo Então agora é por catálogo Os anúncios E eles não usam nada desse número Eles usam um número Que tá no pé do pop Que é um outro código Então eu fico pensando, né? A gente sabe pra que serve E os Marketplace Não sabem a mínima pra que serve É pra gente conseguir identificar Porque daí vem de Batman Vou te chutar um número 45394 Que porquera de modelo é esse? Batman 45394 Vou lá saber que Batman é esse Que eu vendi no Mercado Livre Isso, e aí você tem que abrir a caixinha Pra ver o pé É que lá a gente trabalha com SKU Então a gente consegue puxar E saber qual que é, né? Agora, se colocam lá no catálogo deles Batman 1189 Eu vou lá na minha estante De Batman De pop do Batman Esse é o objetivo 1189 É esse modelo Como uma caixa de sapato Pra gente saber qual é o modelo Que... Que modelo corresponde à nossa venda, né? E esse é o único que chegou até agora É isso, Tadeu? Do filme, sim Do filme The Batman é o único Ele vem com os disparadores aqui Bem bacana Tem um daqui de filme velho também Filme velho, quer dizer Eu só não sou velho Eu sou novo Mas é um filme Isso aqui legal pra caramba, hein? Legal pra caramba E legal ver que a Funko Assim como tantas outras marcas americanas Têm feito Que é, não só as americanas Mas é investido muito em filmes Década de 80 e 90 Tô triste agora com a minha idade Olha, rock É celebração dos 45 anos Putz Tô velho demais Quando eu era jovem Já fazia uns 20 anos tinha lançado Então, mano Silvester Stallone Que aqui Praticamente lançando Não se lançando Mas foi o ponto-chave Da carreira dele Ele e o Apollo Creed Que o filho O filho Tá lá nos filmes Creed 1 e Creed 2 Que é o filho do Que é treinado pelo rock Pelo Silvester Stallone Pra lutar Inclusive com o filho do Ivan Drago também Então Que bonitinho, hein? Muito legal E eu achei legal Que fizeram o rock Com o olho roxo Vermelho Não foi aquela coisa Não é conjuntivite isso aqui, então? Não É o soquinho que ele levou É o soquinho que ele levou Fica muito mais legal Porque Se a gente pega os pops De um tempo atrás Era tudo cara limpa Tudo mesma pose Ficava uma coisa Mesmo formato de cabeça Mesmo cabelo Legal que eles vão fazendo Vão fazendo alguns detalhes diferentes Em cada um Representando alguma cena Ou Com movimento diferente Ou como as princesas Que estão vindo agora Não são só as princesas Mas todas as princesas Tem uma base diferente Agora os de anime Também começaram a vir Então tem Demon Slayer Em mini Diorama Então É bem legal Que eles vão mudando um pouco Também Vão tornando a coleção mais dinâmica Eu não tenho nenhum rock Na coleção Nem os que saíram da NECA Representa bem, hein? O Apollo Que agora O ator lá Tá no Mandaloriano Ah Ah, tem mais pop aqui Tem Chegou Eu trouxe a Yennefer Só pra representar O The Witcher Chegaram vários personagens É o The Witcher Não é do jogo É do Netflix Do Netflix Então chegou o Geralt Chegou a Ciri O Jaskier também O músico Cantor Cara, eu tô achando Que ele não veio nesse lote Mas confiram lá no site Da Pense and Dolls Que agora eu tô em dúvida E Do Do seriado Lock Também chegou bastante coisa Não chegaram todos Mas aqui o Lock presidente Tem tudo a ver Com o ano que estamos vivendo Desse set todo É o mais bacana É o mais bacana E Lock Pra presidente Olha lá De terninho Tudo Bem Bem legal Bem bacana Você que não vai conseguir Comprar o da Iron Porque vai sair uma bala Aqui Tem o Funko Representa bem E também atrás Tem as outras figuras O Mobius A Silvic Ah, Lady Lock Não é É Lady Lock Então Ela não chegou Tô esperando chegar Porque eu vou querer Pegar uma dela Chegou o Lock De terninho Nossa, até a Havana E o Kid Lock Até o moleque Só faltou o jacaré Ah, o jacaré Vem na mão do moleque? Não, não Não, mas vai Se não tá aí Ah, não Ele tá aqui Acho que tá no ombro Aqui A foto é bem pequenininha Bom, é bonitinha Tem que ter o jacaré O croco-lock O lock do cinema É mais simpático Que o lock dos quadrinhos Vamos de McFarlane Ou vamos de outra coisa? Cara, vamos de McFarlane Vamos de McFarlane Pra tirar da frente Temos aqui mais figuras Do universo do Batman De novo Tem outro universo? Pois é Pois é Só McFarlane e Toys Começamos com quem? Vamos começar aqui com Jason Todd Capuz Vermelho Se não me engano É a segunda versão Que sai pela McFarlane E esse aqui É a versão do Gotham Knights Que é o jogo Que tá pra sair Agora Em breve Depois da morte Do Batman No jogo Parrudão Ele tá bem Capuz Vermelho Mais contemporâneo Já que Puta Ficou bonito pra caramba Então Eu Tô entre duas Mas ela é uma das mais Porque eu achei mais bonita Desse lock Legal Mesma coisa Sempre com uma base O card Sagat Que gosta de reclamar Não vem mão extra Aqui ó Mão extra Essa tem Sagat Ó A posição que você gosta Sagat que tá com um cupom de desconto lá Com o Tadeu Você viu o vídeo Ele fez um vídeo Agradeceu o pensendolo Agradeceu a parceria E quem não quiser fazer parceria Vai se fuder Ele falou assim Bom Minha preferida Dessa que a gente vai mostrar hoje Temos Aqui O Asa Noturna Dick Grayson Você já teve um outro Dick Grayson lá à venda Não teve? Tive Tive E por incrível que pareça Foi só chegar esse O outro Fazia um tempo que não vendia Vendeu lá Quando foi lançado Depois ficou um tempo sem vender Agora que lançou esse Como o outro É mais barato Começou a vender pra caramba do outro E o outro também é legal Mas o outro é mais quadrinhos Esse aqui também é do jogo Sim O outro é comics Eu sinceramente acho eles muito parecidos Achei eles muito parecidos O porte mesmo O tamanho A feição é parecida O uniforme é um pouco diferente Eu não lembro se o outro também vem com os bastões O outro vem com os bastões também Então representa bem Só que o bastão é diferente O bastão é mais fininho Mas os dois são legais Esse pessoal estava pedindo muito Perguntando quando ia chegar Mas no final o outro está vendendo mais Viu galera? Então ser bem sincero Tanto um quanto o outro São boas escolhas E atrás ele vem aqui Engraçado são waves diferentes O Aslan Turda vem com Aqui no fundo A Batcycle A moto Do quadrinho Do Cavaleiro Branco Vem aqui O Dr. Fate Vem a Mulher Maravilha Aqui Essa versão Redesenhada Pelo Macfarlane King Shazam E o Etrigan Espero que venha Porque o Etrigan está O personagem embucha Mas a figura Muito Muito legal Não lembro dele na tabela Estou achando Estou achando Estou achando que a Macfarlane Quando manda para cá Manda só as coisas assim Que não vendem direito lá Porque tem tanta coisa Que eles põem exclusivo Exclusivo da Target E tal O Batman que a gente deu de aniversário Nunca chegou aqui também Então esse não Mas vai Se a gente pega Por exemplo o Dark Side Que lá saiu como exclusivo da Target Veio para o Brasil Ah tem razão A roda Tem razão Tem razão E aqui temos Saindo dos games Aqui temos o Batman Azrael Esse Batman Azrael Tinha saído lá fora Exclusivo Eu tenho ele aqui Então Só que aqui Nessa versão Ele está com uma versão Prateada Vamos falar Silver Edition Então é um daqueles Gold label Onde você só pinta De outra cor Exatamente E Famoso Ripente Safado Mas eu achei que ficou bonito Ele prateado Então Também achei que ficou Muito, muito legal O vermelho aqui do símbolo Lembra O Batman do futuro Também vem com a espada Não sei se você percebeu Tanto a espada Do Azrael Que eu já comprei lá Na minha vez Nem sei se tem ainda O Azrael comum É Esse já acabou Você viu que ele vem com Jesus crucificado na espada Olha Não tinha me atentado a esse detalhe Porque ele é lá Da turma lá de São Dumas Então É um personagem Que tem muita importância No universo do Batman Especialmente na queda do morcego Porque é o Batman Que vai substituir o Bruce Wayne Depois enlouquece E etc E aqui nessa releitura Da maldição do Cavaleiro Branco Ele também é um Batman Que quer substituir o Bruce Wayne Só que ele é um militar E tal Batman que usa metralhador Inclusive Então Ficou bonito Bonito E o outro não chegou Você pode ter Esse aqui Ou pode fazer um repente Safado Safado Como assim a McFarlane E o Todd faz E temos aqui O Batman Pronto pra pandemia Ele tá aqui Totalmente O Hazmat Suites Ele tá aqui totalmente Com face shield Exatamente Com máscara Outra bucha Mas que ficou legal Não Ficou muito legal Essa figura também Parece um mergulhador E você vê bem o rosto Aqui por trás da máscara Ele tem uma outra Versão exclusiva Que acende O símbolo Mas não Ah é? É Mas não vai chegar Não deve chegar no Brasil Aí eu falei uma bobagem agora há pouco Mas são todos na mesma Wave É que as fotos estão Estão trocadas Em ordem É em ordem diferente Mas bacana Esse aqui foi o que você mandou pro Sagat Foi Sagat sorteado Então Tá vendo Sagat tem Um pouco de razão Porque os outros não vieram com o One Extra Mas Jason Todd veio O Capaz Mas provavelmente Vai lançar uma V2 Onde vem com a máscara um pouquinho levantada E com duas mãozinhas Sagat Porque o Tio Todd adora fazer esse tipo de coisa Ah E vamos de The Stage Não Não Ainda não Não tá aqui na mesa agora Mas chegaram também Ah Batman 66 Batman 66 Chegou o Batman De bermudinha Surfista Chegou o Batman Com a roupa normal Mas sem o capuz Ah o Batman sem Em vez de mandar uma cabeça essa Eles mandaram um Batman inteiro sem o capuz É isso Isso Boa Tio É Daí você compra os dois Você arranca a cabeça de um e põe no outro Chegou também o Charada Charada e o Joker Joker também tá de surfista Sim São Bom Essas aqui são figuras De 7 polegadas Estão ali naquela escala Aproximadamente parece um pra 10 Esses 66 são menores São numa escala talvez 6 polegadas Eu acredito que 6 polegadas A gente pode pegar a medida depois exata Mas acredito que são 6 polegadas Então é tamanho de um Marvel Legends Mas é menor do que as coleções da McFarlane E menos articulações Porém É uma coleção que já Eles já anunciaram uma série de figuras Inclusive Batmóvel Batcaverna É uma coleção que promete crescer bastante Tem coisas pra montar de orama Que nem a Batcaverna Daí você tendo tudo Você consegue compor um ambiente muito legal Vamos ver se chega tudo no Brasil Robin, pinguim, mulher, gato É uma coleção que promete ir longe Você que não tem Não comprou da Iron Studios Você que não comprou da Mattel Que saiu ter uma coleçãozinha da Mattel Também que era bem bacana Que eu tenho só o Batman aqui Ó E gosta de Batman 66 É a chance Porque eu não sei se a Iron vai continuar com o Batman 66 Lançou só os dois surfistinhos e Não anunciaram mais nada Nada de nada Marcelo Bassolli Qualquer coisa Mande mensagem pra Marcelo Bassolli Arroba Marcelo Bassolli no Instagram e perguntem Ele gosta de fazer respostas Ele faz perguntas no Instagram Fica respondendo lá É coisa de velha Agora você vai mostrar as coisas Que eu tenho gostado mais Você sabe que eu tenho mudado bastante o foco Da minha coleção Embora continue com algumas coisas Que eu sempre colecionei Como X-Men BC Comics Mas cara Tem outras coisas Tem chamado muito Mexido muito comigo Uma delas É Disney A Beast Kingdom Tem arrebentado Tanto com as Com as pequenas Que são os The Stage Que você vai mostrar Quanto Com as figuras Mastercraft Tem arrebentado Eu tenho ficado apaixonado Pelas figuras E também as da Soap Studio Que por enquanto Só tem que chegar Tom e Jerry Mas Acabo ficando fissurado Em todos Tom e Jerry Outra licenciadora Mas que é muito legal O Stitch chegou no O que que é? Soap ou Beast Kingdom? Beast Kingdom Chegaram duas coisas Na verdade Chegaram três Recentemente Dois Stitch Chegou Dois da Mastercraft E chegou aquele O cofre Ainda tem o cofre lá? Tem o cofre E cara Eu não acredito Que ainda tem o cofre Porque ele é gigante Ele é lindo Ele é PVC Então ele é resistente Bem pintado Bem acabado E no preço Que a gente pagou O que eu tenho Tom e Jerry No hambúrguer Que é bem menor Ah sim O preço Vai Menos da metade Do preço do Mastercraft Que é de resina Bem maior Que o Mastercraft E cara Representa muito bem É muito legal Esse A Mariana Ficou louco Com ela Minha filhinha Isso tem ainda Na Penzendolson Tem algumas unidades Na Penzendolson E The Stage É aquela coleção Que vem um mini Diorama Geralmente da Disney Mas tem outros Também Tem também Da Marvel Tem de outros personagens Também É tudo que pertence A Disney Na verdade Por enquanto Eu acho que ele está sendo Tudo que pertence A Disney Nesse formato A Beast King Não tem algumas coisas Que parecem O The Stage De anime Mas eu vejo Que sempre muda Muda a feição Não é Não é o mesmo rosto Não é que nem acontece Com a Disney Que é Entendi A escultura Do personagem Mesmo É estilizado Não sei porquê Chegaram a fazer DC Também Não é Lembra que tinha Uns Batman Tinha um Batman Tinha um Coringa Que uma vez Eu fiz um vídeo Com o Edgar Pegoraro Também Aquilo é Beast Kingdom Tem razão Tem razão Tem The Stage Da Beast Kingdom Também Mas os da Disney São lindos Bom Esse aqui Dark Tales Então Esse tinha acabado Na Pens and Dolls A gente recebeu Hoje mais 10 unidades Não sei se A gente conseguirá Reposição novamente Então Quem perdeu Quem ficou sem Corre Que chegaram 10 unidades Na Pens Só faltou O Donald Aqui Tá Aqui ó Tio Patinhas O Guinho Zezinho Luizinho Aqui no bolo De dinheiro E a versão dos DuckTales Não é a nova versão É a versão clássica Do desenho clássico Pode ser Que venha ainda Um outro de DuckTales Porque foi o Capitão Boeing Também Poxa O Capitão Boeing Também precisa Precisa ter alguma coisa Do Capitão Boeing Então pode ser Que ainda venham Outros modelos De DuckTales Pela The Stage Baita presente Baita negócio legal Pra colocar na mesa Muito legal Life is like a hurricane E esse outro Muito fofo Os Avistogatos Muito, muito fofo Isso aqui é algo Que eu nunca assisti Eu lembro que Veio da Bixquinda Uma vez Num dos lotes A Marie Grandona Putz, isso aqui Minha mulher não pode ver Ela gosta de gato Já tem gato demais Aqui em casa Tá deu? Mas ó Esse não precisa De caixa de areia Esse não precisa Fazer exame Não precisa Não precisa comprar Ração Esses são os perfeitos E ó Esse aqui também É a mesma coisa Assim como o DuckTales E os outros Ele tem uma numeração Assim como a gente Tá falando do Funko Exatamente pra identificação Isso é Do estoquista Ele não sabe quem é O Aristogatos Não sabe quem é O DuckTales Mas tem um número Lá que ele pega Sim, porque Muitas vezes Tem dos mesmos personagens Ou da mesma coleção Então por exemplo Mickey Mickey tem vários Modelos diferentes Então tem E tem lá na Penzendoso Atualmente Provavelmente tem Outros modelos Mas na Penzendoso Tem O Clock Que eles consertam No relógio Mickey Esse vocês deram De presente pra minha esposa No aniversário Tá aqui em casa Tem a banda Que são os três Também Bem bonitinho Tem o Fantasia O Fantasia tem ele Colorido Acho que o colorido Acabou na Penzendoso E chegou Chegou ontem O Fantasia Preto e branco Que daí é O Mickey Subindo a escada E as vassouras Subindo a escada Só que chegou agora A versão preta e branca Eu acho que eu não me engano Posso estar falando bobagem Mas foi o primeiro Beast Kingdom Um dos primeiros Que a Pizzi trouxe Que era o colorido O Fantasia Porque eu lembro que eu vi Aquele negócio Eu lembro que eu vi as fotos Você fala Nossa esse negócio É a hora que você vai ver É pequenininho Mas super bem acabado O acabamento deles É fantástico Daí a gente fala Nossa mas tão difícil Pintar quando pega Uma coisa de escala menor Mas a Beast Kingdom Arrebenta Arrebenta Isso aí é barato É caro Tadeu O que que é Uma coxinha Olha ele varia de 380 a 460 Se eu não me engano Depende do momento Em que chegou Depende da live Da Pense em Doss Depende da live Da Pense em Doss Da live Da Pense em Doss Entendi E daí uma outra coisa Muito legal Esse eu acho Que é o destaque Eu acho Que é o destaque De hoje Primeira caixa Cadê a caixa Tadeu Deixa eu pegar a caixa Você que gosta De Popeye Você que não tem Muito espaço E gosta de fazer sets Popeye Deluxe Do jeito que A Iron gosta No box set Isso aqui é da Mesco Que faz roupinhas De tecido Muita gente chama De mini hot toys Por causa do acabamento Porém essa aqui É uma proposta Diferente Com figuras menores Five points Isso é Cinco pontos De articulação Assim como A gente está falando Da McFarlane Agora há pouco No Batman 66 Tem mais do que Cinco articulações Não é Five Points Eu achava que era Da McFarlane Não é Five Points Tem mais articulação Do que isso É menos do que Um motivo Então Tadeu me corrigiu aqui Então vou ter que Me falar a verdade Então não é Então vamos fazer uma outra Super Seven Super Seven tem a linha Five Points Pronto acabou Com figuras menores E aqui é um café Onde temos aqui Um box do Popeye Vem quatro figuras É isso? Quatro figuras Deixa eu dar uma olhada Aqui A gente já Mais o cenário Vem o cenário Também Isso aqui Para vocês Terem uma noção De tamanho Depois vocês estão vendo Olha que bacaninha Troca de braços Vem basezinha Para eles ficarem em pé A Olivia Palito Olha lá Bem Bem legal Isso aqui Mesco Eu não tinha visto Essas figurinhas pequenininhas Da Mesco O Tadeu O Tadeu gosta de Popeye Gosto Esse aí Já vai ficar Você conhece Todos esses personagens Aqui Tadeu Você jogava O Brutus Jogava o Popeye Da Atari Que o Brutus Vinha Não Jogava assim Do Atari Que faz o café Lá Olha Vem o espinafre Também A latinha de espinafre Nossa Troca de braços Bem Bem legal No site da PENSE Fala o nome De todos os personagens Mas eu não lembro Quem é esse cara Do hambúrguer E o cenário Não é aquele papelão Ordinário Que vem nas figuras Da Bandai Que o papelão Fica tudo mole Para você tirar foto Ó Durinho Vem a mesa Para você montar Puxa vida Hein Bem acabadinho Para mim foi Uma grata surpresa Não é para criança Acima de 18 Acima de 18 Poxa Nem 14 Esse é 18 18 é para cima Então se você Que tem menos de 18 Você não pode comprar Isso aqui Peça para os seus pais Vá assistir o vídeo Do Sagat Que é para criança E esse aqui É o Popeye Para terminar Pode assistir o show Também lá Do Provolone Que ensina a palavrão Para as crianças E esse aqui Por último Para encerrar isso aqui Popeye Raiz Com cachimbo Tabagista É o Popeye Que vai morrer de câncer De pulmão Não é esse Popeye Nutella Que vocês tem aí Hoje em dia Não é também Aquele outro Porque eu achei legal O Popeye O Andoso Da Nesco Achei legal Queria ter Não tem Mas eu estranhei Aquele Popeye Todo rachado Bombado Não sei o que Eu gosto muito mais assim Do Simplório Simplório Que é igualzinho Que era no desenho É isso aí Esse aqui Muito bacana Bom Todas essas coisas Você encontra Não só essas coisas Mas muitas outras coisas Na Penzendolls Loja muito conceituada Do Tio Tadeu Também chamada de Penzendóis Não é? Penzendóis Penzendóis Tadeu algum recado Para encerrar? Sim Uma surpresinha para vocês Tem cupom aqui para o canal Também para você usar Em McFarlane Qualquer produto Que canal? Que é o canal Ranzinza Não É o mais triste do mundo Não É o canal do Sagat Não Não é do Sagat Canal do Marcel Figuraças Cupom Figuraças Nada daquele negócio Que ficam fazendo Figuraca Ou Figuracas Figuracas 5 Não Sextilha Figuraça Chupa Limited Edition Chupa Rodolfo Que papo é esse Figuraças Isso é Figuraças 5 Junto Não Só figuraças Dá 20% de desconto Em qualquer produto McFarlane Ah, está de brincadeira Ah, 20% Qualquer produto McFarlane Que esteja no site Até o dia de hoje Então, por que eu digo isso? Porque todo o cálculo Todo o planejamento Foi feito Para as figuras Que já estão no ar Então, se Essas aqui Estão Essas que a gente mostrou Entram O cupom de 20% O que eu não consigo garantir São os próximos lotes Que chegarem Talvez ainda chegue Algum lote Agora em abril E daí Eu vou fazer as contas Se for possível Vou incluir Mas não tem como eu garantir Sem antes de ter Sem antes de ter O romaneio da compra Entendi Se dá para Para entrar Esse cupom de 20% Pô, 20% Já dá um bom desconto No McFarlane E se pagar no Pix? Se pagar no Pix Ainda tem mais 5% Então vai Pegar um exemplo No boleto 5% Além dos 20% Sim E ainda tem a política De frete grátis Na Pense em Doce Então, por exemplo Se você é do estado De São Paulo A partir de 500 reais Frete grátis Então, comprou duas figuras Vai ter frete grátis Uma figura dessas Por exemplo Então, de 300 reais Usando o cupom Ela sai 240 Se você pagar por Pix Ou boleto Ela vai sair então 228 E se você comprar Comprar duas Mais ou menos Já vai dar um frete grátis Já vai dar um frete grátis Não pode pagar no Pix Nem no boleto Não sabe nem escrever O nome do canal É triste É que nem um burgueiro lá É, figuraca Rodolfino, um abraço Obrigado pela companhia No almoço outro dia Tá deu? Muitíssimo obrigado Pelo cupom de desconto Espero que vocês aproveitem Nos comentários Digam o que acharam Se conseguiram comprar Se vocês O que compraram Eu acho que Eu não deveria Mas eu acho que O capuz vermelho Já vai Vai nem embora daqui Porque Falta um capuz vermelho Na minha coleção de Batman E a gente se encontra Muito em breve Num próximo vídeo Até mais Tchau, tchau